Porquê é que não foste para a ópera, Joana? Realmente. Não preciso perguntar isso. És um soprano. Tu tens uma Monserrat cavalheira dentro de ti. Bem, corremos o risco hoje disto ser um bocadinho monotomático, mas acreditem que vai valer a pena, porque Lili Canessas deu uma grande entrevista à revista Caras, pois então. E começamos logo com a capa que diz o seguinte, os 80 anos não pesam a Lili Canessas, estou fantástica e ainda sou alhada com desejo. Mas diz desejo de quê? Isso agora fica ao critério de cada um. Então agora é assim, há aqui muita coisa que eu quero destacar nesta entrevista, nomeadamente estas declarações em que Lili diz, quando o astrólogo Miguel de Sousa vai para Portugal há 30 anos com o oráculo de Bellini, fez a minha carta astrológica e disse-me que eu ia ter uma vida muito longa, como eu acredito em astrologia e que a vida das pessoas pode ser condicionada pela posição dos astros, sabendo que ia ter uma vida muito longa, tentei juntar muito dinheiro. E foi o que fez. Temos depois também, eu gosto muito desta frase, eu acho que é quase a minha preferida desta entrevista, que diz o seguinte, a vida é uma festa, cabe-te a ti seres convidada para ela, e eu fui convidada para a festa da minha vida. Uau, belíssima frase. Não sejam barrados para a festa da vossa vida. Não, não, não fiquem à porta. E comam o que puderem na festa. Tenham garrafa dentro da festa da vossa vida. E tenham privado. E saiam de lá, de gatas. Depois, abordamos aqui também, aborda-se a questão da forma de Lili Canassas, a tal que a faz ainda ser olhada com desejos, e perguntam-lhes sobre exercício físico. Então, Lili diz, nos dizem que não vou ao ginásio, vou fazer as minhas caminhadas junto à Marina de Cascais. Depois, durmo oito horas por dia e tenho cuidado com a alimentação. Não almoço. Isto são aqui dicas preciosas, é? Não almoço. Lícas. Porque tomo o pequeno almoço tarde e ao jantar, só como saladas, normalmente daquelas já prontas. Uau, mas ao mesmo tempo triste. Sim, mas eu gostei do pormenor das saladas já prontas. Mas isso não é uma vida numa festa. Pois não, é? Mas depois está impecável. Isso é uma vida de saca. Mas isto é nos dizem que não vai para a festa. Mal que no almoço tarde e comer uma coisa no supermercado. Isto não fica por aqui. Temos também, falaram-lhe sobre amor e paixões. Ela diz, não sei se teria ânimo para viver outra grande paixão, porque a paixão, de facto, arrasa. Mas gostaria de ter uma boa companhia. O meu problema de não ter um namorado é que só gosto de homens bonitos. Estou sozinha porque é difícil arranjar um homem bonito, culto, fantástico, que tenha dinheiro para me acompanhar e não ter de ser eu a pagar tudo. Porque ganhei o dinheiro sem a ajuda de ninguém e não me apetece agora estar a gastá-lo ou ter um garoto de programa a viver à minha pala. Ficam a saber. Agora, para terminar, perguntam a Lili o que é que ainda lhe falta fazer e ela disse Acabar a minha vida a fazer comentários sociais e a falar da vida das pessoas, não obrigada. Já dei para esse peditório. Para fazer uma coisa mais interessante, já disse ao Nuno Santos que estou disponível Para quê? Eu até me cuspi, desculpem. Estou disponível para ser repórter de guerra. Não, não posso. E o que é que o Nuno Santos está à espera? O que é que ele respondeu? Não sei. Não sei se ela vai encontrar saladas já prontas lá na guerra, mas pronto. Era incrível. Eu via a guerra todo o dia. Calma. Calma que isto fica melhor. E perguntou-lhe assim, nunca teve medo de arriscar? Nunca. Nem sei o que é a palavra... Nem sei o que é a palavra medo. Essa palavra não existe no meu vocabulário. Quando era miúda, íamos de barco de peniche para as berlengas. Olha! Se esta mulher não está pronta para ir para a Ucrânia. É verdade. Grande Lili. Ai, ai. Bom, está na caras, é ler. Vale-me muito a pena. Estou fantástica. E ainda sou olhada com desejos, meus queridos. Agora, não sei se se lembram... Tens aí um som, Ana, se quiseres procurar. Não sei se se lembram desta senhora. Eu apercebi-me que ela que disse que eu tinha uma patita. Claro, claro. E eu virei-me para ela e disse assim, o que é, sr. eu tenho uma patita. E ela então, imediatamente, para eu não entender que tinha patita, disse-me logo, disse-lhe, não, teve uma patita. Teve. Ficou na América, pediu as análises, eu fiz as análises, e ela disse, diz, alá, filha da mãe que tens uma grande patita. Filha da mãe que tens uma grande patita. Patita, agora, temos aqui uma sequela. Tantos anos depois, temos a amigdalite. Filha da mãe que tens uma grande amigdalite. Acabaram-se as fotos e os autógrafos. Fernando Daniel sofre de amigdalites e considera um risco o contacto com as pessoas. Fernando Daniel chega a ter... Mas para sempre? Mas não é uma amigdalite eterna. Chega a ter cinco amigdalites por ano, o que condiciona o seu trabalho. É assim, Ana, Joana, nós temos uma foto com o Fernando Daniel. Portanto, guardem, que isso ainda vai valer imenso dinheiro. Foi pré-amigdalite. Para terminar, que isto já vai longo, temos ainda novidades da saga José Castelo Branco e Betty, que eu, honestamente, já não consigo acompanhar. É difícil. Não sei como é que a coisa está, mas este título chama-me a atenção, que diz, a novela das malas ainda não acabou, José Castelo Branco consegue reaver roupas e sapatos de Betty, mas ainda há dois milhões desaparecidos. Onde? Dois milhões de sapatos, pergunto eu. Pois é, bem pensado. Mas dois milhões é tipo um milhão de cada pé ou é dois milhões de pares? Não, eu acho que são dois milhões de pares. E Melda Marques quem? Mas parece andar mais preocupado com as malas, não é? Sim. Com a Betty. Muito, mas sempre. Sempre me pareceu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.